Música Estamos aqui na cobertura do lançamento do livro do Bruce Minuto HM Puta merda Diretamente de Londres, no Troxy Muito bem organizado A galera tomando uma cerveja Vamos tomar uma hora para começar O lugar tem um mezanino Muito bonito Nem preciso dizer quem está cantando Música 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 Agora é o Vibre Vou querer sentar na frente Música 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 O livro já está guardado Só um minuto Então o livro Primeira mão Música Preto igual o Bruce tinha dito Música 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 Isso aí, agora é só esperar